E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E hoje pessoal, mostrando aqui o resultado do feno do capinhaçu que eu fiz Aí os bezerros já estão comendo Como eu prometi pra vocês Que eu ia fazer, fiz, gostei quando eu fiz E ia mostrar os bezerros comendo Vou dizer aqui como foi que eu fiz e os erros que eu cometi pessoal Eu fiz esse feno dia 9 de fevereiro E hoje é 24 E tem aí, você faz as contas aí dos dias E vamos aqui, como foi que eu fiz né Depois eu vou acabar dizendo o erro que eu cometi pra vocês Eu fiz da seguinte forma pessoal Cortei o capinhaçu e em seguida já passei no triturador Não esperei secar Que o correto, eu indico pra vocês O correto é Corta, deixa aí de 2 a 3 dias Dependendo da quantidade de água Que você vê que o capim tem E quando você triturar Já vai ter bem mais pouca água Seu serviço de tá secando Vai cair bastante aí a quantidade de dias Eu como um capim novo E tava cheio de água Demorei 3 dias pra secar esse feno Aí vocês podem ver ó Tá bem sequinho Não tem nada de água Deixei nesse saco aqui mesmo pessoal Ó Nesse saco aqui Não é um... tem saco específico Mas importante que seja pessoal Um saco que entre ar ó Pra não ficar abafado Pra não perder E por o que eu vejo aqui pessoal Esse feno aí aqui durava muito tempo mesmo Como assisti outros canais aí também Pesquisei na internet É... Vê que tá a cor do capim Ó, perfeito Tá muito cheiroso Não... Deu diferença nenhuma Vocês estão comendo aqui ó Então eu gostei bastante do resultado pessoal Mas se vocês for fazer Peguem essas dicas aí que eu passei Porque como... Aí o meu capim pessoal A parte que eu cortei não tinha nem um mês Não, tinha mais de um mês Tinha dois... Foi, tinha dois meses E aí tinha muita água É um capim novo Tava chovendo E a outra... O erro que eu cometi pessoal É... O capim pessoal Como tinha dois meses O capim deu muito isso aqui ó Não deu... Esses bagacinho aqui ó A cana engrossou E aí acabou que ficou muito isso Então recomendo pra você que for fazer Não faça do capim É... Com... Vários dias Quanto mais o capim novo Você fazer Você vai ter um resultado aí Bem vantajoso E... O erro também que eu cometi Foi cortando já e passando Deu bastante serviço pra me secar Mas como foi pouquinho Deu pra me secar mais rápido Mas mesmo assim foi três dias Eu ficava aí Mexia por dia quatro vezes De quatro a cinco vezes por dia Pra tá revirando Que eu fiz num plástico Que era pequeno E daí O espaço Tava meio ruim Mas ainda ficou Uma camada muito grossa Mas deu pra secar E é isso pessoal Mostrando aqui O resultado aqui Do feno do capim azul Deu certo Graças a Deus Eu fiz dia nove E hoje é vinte e quatro Repetindo a data Mais uma vez pra vocês Mas é isso Futuramente aqui Eu quero fazer mais Experiências aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E do resultado também Se gostou Já se inscreva no canal Deixe seu joinha Seu comentário também E é isso Fiquem todos com Deus Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau